Oi pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo diferente, um vídeo meio de aviso, sei lá, uma coisa meio esquisita aí. Primeiro aviso, eu fiz um novo Twitter, um Twitter só para eu dar like nos vídeos e aparecer tudo lá nesse feed, para eu poder mostrar os vídeos que eu enviei para o YouTube. E para quem não sabe, eu tenho mais de um canal do YouTube, eu tenho várias contas em vários sites, eu adoro fazer conta. Obrigada, Victor. E daí, eu vim dizer que um dos meus canais do YouTube é de gameplays. Eu postava gameplay de Minecraft há muito tempo atrás e eu parei, aí depois eu comecei a jogar Unturned, comecei a fazer umas gameplayzinhas. Eu joguei Brawlhalla e eu tentei fazer uma gameplay, mas não deu muito certo, por causa de gravação e FPS, essas coisas. E agora, a minha nova, meu novo vício é Paladins, ou Paladins, como eu gosto de falar. E cá estamos com os personagens atuais de Paladins, porque é um jogo em beta. Já faz mais de anos, mas ele está sempre em beta. Então, ele é cheio de bug, as pessoas reclamam como se ele não fosse beta, sabe? Isso é bem previsível para um jogo beta ter bug. Mas o povo continua reclamando, porque é o que eles sabem fazer melhor. E eu nunca joguei Overwatch, mas eu posso dizer que isso aqui é um Overwatch de pobre. Eu acho que os dois surgiram, a ideia dos dois jogos surgiu mais ou menos na mesma época. Nenhum é cópia do outro. E sem falar que isso daqui é um, pelo que eu ouvi dizer, isso aqui é um MOBA. O que eu não sei dizer o que é direito, mas é um MOBA. Pesquisinha aí. E daí você tem que batalhar contra outro time e dependendo do modo de jogo, que são dois, você tem que fazer um negócio lá. E eu vou mostrar os personagens. Nós temos aqui o Torvaldo. Ele saiu recentemente no jogo. Vocês estão vendo aqui na parte de baixo. Ele fala na minha cabeça, eu tô ficando doida. Vocês estão vendo aqui na parte de baixo os ataques que o Torvaldo tem. Nós temos a... Peraí, eu tenho que chegar perto para eu poder dar dano. Porque com o Torvaldo é desse jeito, tem que ser de perto. Aqui o dano é dele. Vocês estão vendo que os númerozinhos vão lá porque é tiro. Ela já morreu. O R recarrega e tal. Vamos ver a habilidade do Q. Não tem como, porque eu não tenho um aliado aqui perto. Depois eu mostro. O F, o tiro, é a habilidade dela por alguns segundos. Então ela não poderia ficar atirando em mim. Mas isso aqui é a sala de treinamento, então é meio esquisitinho assim. E esse botão aqui, se vocês verem... Eu apertei a letra B para ele poder fazer o emote dele. Ele fica numa bolha, num escudo, e esse escudo é perfurado. Até que essa parte amarelinha aqui é o escudo dele. Ali na life dele. Na verdade ele tem... O quê? Ele tem 6 mil de vida e o... Mais 9.950 no total por causa do escudo, entendeu? Tudo que tá amarelo ali é por causa do escudo. Só que esse escudo aí, quando tem muita gente atacando, ele se vai pro Beleléu rapidinho. E daí eu preciso recarregar o meu escudo. Então eu aperto com o botão direito do mouse. E ele recarrega um pouco e não recarrega tudo. Vamos fingir. Esse aqui é meu companheiro. Se eu apertar a letra Q, ele protege meu companheiro com o escudinho por alguns segundos. Ah, tá. Essa daqui era a Cassie. E o mais legal do Thorvald é a habilidade dele. A habilidade dele é muito mara. O ult, na verdade. O ultimate. Que é uma habilidade que ela não tá aí sempre pra você usar. Ela tem que recarregar do 0 ao 100%. Que é a letra E. Que ele fala essa frasezinha legal aí. E isso aqui é legal, gente, porque nos dois modos de jogo, você tem que chegar num objetivo, que é uma carrocinha. Quem já jogou Team Fortress, sabe do que eu tô falando. Acho que é Counter Strike também. Quem já jogou esse tipo de jogo. Quem já jogou Overwatch também, sabe do que eu tô falando. Você tem que chegar num objetivo, dominar o objetivo, quando é no cerco. E daí você tem a segunda etapa, que é levar pra uma base do inimigo, né. Agora, quando é no modo de escolta, você só tem que pegar o carrinho e chegar no objetivo, né. Mentira, não tem objetivo no modo escolta. Você só tem que levar o carrinho pra o seu destino pré-determinado. E esse é o Thorvald. Agora vamos ver o Androxys. Esse Androxys aqui, velho. Ah, sim, vocês estão vendo. Eu apertei a letra U agora. Tem um baralho nesse jogo. Eu acho que o Overwatch não tem isso. Porque eu nunca joguei. Eu não tenho dinheiro pra isso. Eu não quero gastar dinheiro com isso. É. E daí temos aqui cartas. E você pode montar baralhos ou você pode roubar baralhos. Mentira, não roubar. Você pode duplicar baralhos de pessoas do ranking alto mundial. Isso é legal. Você não precisa ficar gastando horas. Esse bagulhinho aqui, ele pode sumir. É só apertar F9. E daí tá. Cada cartinha favorece uma habilidade sua e tal. A habilidade do Androxys. Primeiro eu vou começar com o F. Ele faz o passo infernal. Você pode fazer até pra cima. E você segura a barra de espaço pra você flutuar. Porque se você não segurar, você vai cair que nem um cocô. É. A habilidade do botão direito dele é três vezes rapidão. Três vezes rapidão. Três vezes rapidão. Deve ser atira, 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 atira. Mas como vocês podem ver, eu sou muito vesga. E impaciente. Aí. Só que quanto mais perto você atirar, melhor. Vale falar que isso daqui é um flanco. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que chegar por trás e acertar nas pessoas. Nossa. Por trás e acertar nas pessoas matelas rapidinho. Antes que elas possam revidar. Porque se elas virarem e revidarem... Ah, você tá... Você está perdido, meu amigo. E é isso que o flanco faz. Ou deveria fazer. Ele joga por trás da pessoa. E isso aqui é legal. É. Eu tenho que usar meu ultimate. Deixa eu... Ai. O Q dele... Não vai dar pra mostrar aqui. O Q dele é revidar. É tipo a reversão. Aliás, se vocês não sabem como é que são as habilidades do Paladins. Se você é novo no jogo. Se você nunca jogou e vai jogar agora. Porque eu tô mostrando. É só pressionar a tecla K. Aí você fica pressionando e fica mostrando as habilidades aqui. Eu vou usar a letra Q. Eu vou contra-atacar essa moezinha. Ele fica... Você não precisa ficar segurando a letra Q, não. Ele fica assim por um tempo. E daí você tem que estar direcionando a mira pra pessoa. Ou até eu posso pegar a mira dessa aqui e mirar naquela ali. Entendeu? Eu vou tentar fazer isso agora. Eu não consigo porque eu sou péssima do Androxys. O Androxys você tem que ser muito bom pra eu ser muito bom com ele. É, eu vou pegar a mira. Não, eu vou explicar isso. Esse é o último aqui. E é muito letal e legal. Agora vamos pro próximo. Aliás, o Torvald, como vocês podem ver, é um tanque. O que um tanque faz? Eu disse que tem um objetivo, né? Não dá pra ver ele aqui no treinamento. Mas o objetivo é o carrinho. Na verdade ele não vai ser um carrinho. Primeiro ele vai ser só um campo aberto mesmo. Um círculo que você tem que ficar em cima pra você ocupar ele por um tempo até dar 100% pra sua equipe. A equipe que completar primeiro 100% ganha. O tanque é aquele que fica nesse centro. Ele tem mais vida. Ele tem a melhor defesa. Praticamente. E ele tem que proteger lá o meio. Esse aqui não. Esse aqui ele tem que ir atrás dos outros. Literalmente atrás. E atacar por trás. Esse aqui também é um tanque. Mas eu acho ele bem fraquinho como tanque. Eu acho que quando ele tá no time tem que ter outro tanque pra ajudar. É o Barrick. O negócio do Barrick é chegar aqui e fazer um paredão. Que fica por um tempo. Por causa da minha carta, o meu paredão deixa as pessoas mais rapidinhas quando elas passam por ele. As pessoas do meu time, claro. E daí ele tem esse ataquezinho aqui. Todos os ataques eles são assim, né? De perto eles fazem muito mais dano. Menos da quinesa porque ela é camper, mas ok. Mas ela tem suas peculiaridades lá também. Então tá. Protegi aqui, né? Por alguns segundinhos. Você tá vendo que a barreira tem uma vida também. Mas ela também tem tempo. E o negócio aqui dele é que ele é um engineer. Então ele tem as torretas. Ele pode fazer duas no modo normal. Não sei se você tem uma carta do baralho lá. Porque eu acho que dá pra você fazer três até. E o F dele é botar foguete. Ele sai correndo. E no meu caso eu fico com uma barreirinha por causa de carta também. Tudo por causa de carta. O ultimate dele é fazer uma esfera. Que constrói uma torreta também. E essa esfera é tipo uma bolha que ajuda. É, como é que fala? Que deixa ele seguro. Então é bom você saber usar ela no momento certo. Aliás, todos os ultimates são assim. É bom você saber usar no momento certo. Deixa eu matar umas Skys aqui. Essas daqui também são flanco. Eles estão aqui só pra apanhar. Pra eu poder chegar no 100% ali do ultimate. Lá lá lá, lá lá lá. Esse jogo é bem violento. Não no sentido de ter sangue nem nada. Mas ele é legal. Quando você consegue matar as pessoas do outro time. Você se sente bem. Então, ele faz esse bagulhinho aqui. Olha a torreta. Ela tá... Quem tá perto... Quem entrar na bolha aqui é maluco. O outro time é maluco. Quem é esperto não entra nessa bolha aqui não. E daí... E daí vamos pro próximo. Seria o Buck. Buck. O Buck, ele é muito legal. Olha a vida dele. Tem 3 mil de vida. Ele dá um salto gigantesco. E... Quando ele... Ele cai aqui no chão. O impacto dele pode até matar a pessoa. Se ela tiver com pouca vida e ir perto dele. O negócio legal do Buck é você fazer um combo. Você acerta com a redinha. Que deixa a pessoa desacelerada por um tempo. E já atira nela e tal. Mas antes disso seria legal você dar o salto mesmo. Dá o salto. Atira com a redinha. E depois você começa a... É... Não vai dar pra ver aqui no treinamento. Mas fora as cartinhas tem também um bagulho... Ele tem que ficar recarregando a arma. Mas o legal é que tipo... Se você tá precisando atirar muito numa pessoa. E você acaba a bala. Ele recarrega uma e já atira. Recarrega uma e já atira. Recarrega uma e já atira. Quer ver? Aí ó. Aí ó. O que eu tava falando? Ah sim. Tem os itens. Você compra no começo da partida. Não vai dar pra comprar aqui agora. Depois eu mostro. E os itens favorecem vários tipos de coisa. Tem... São divididos em quatro categorias. Quatro categorias. Depois eu mostro isso. Tem os que... É... Favorecem mais a defesa e tal. Blá blá blá. Mais ataque. Contra certo tipo... Depende do personagem que tá no jogo. Você tem que ficar esperto. O ultimate dele é... Uma coisa bem OP. Assim. Com os tiros poderosos ali. Acontece mais alguma coisa lá. Deixa eu ver. Fica enlouquecido. Zera imediatamente todas as recargas. Recarrega munição. Faz com que sua arma cause o dobro de dano por seis segundos. Isso aí. Agora vamos para a Cassie. Que é a que eu mais gosto de jogar ultimamente. Ela é muito legal. Eu fico mal acostumada depois que eu jogo com ela. Porque eu sempre aperto F nos outros campeões. Porque ela tem uma esquiva fenomenal. E eu esqueço que nenhum outro tem uma esquiva tão legal assim. É aquele ali que eu matei o Pip. Que é um suporte meio dano. Ah tipo... A Cassie é dano tá? Lembrando. E a Cassie tem essa besta aqui. Que até pouco tempo atrás não era essa arma dela. Era um arco e flecha. Mas já tinha outro com arco e flecha. E fazia muito mais sentido nele do que nela. Por causa das flechas dela. Que são meio mágicas. Não faz muito sentido. Ela é acompanhada por um passarinho. Que tem um nome muito parecido com o meu nick. Que é Ziggs. E eu sou o Ziggs. E ele faz parte do ultimate dela. O ultimate dela não é muita coisa não. Acho que é o ultimate mais sem graça de todos. Isso que eu usei agora em minha mesa não foi o Q. Deixa a pessoa mais lenta. E eu tinha usado uma hora lá o botão direito. Que faz a pessoa voar pelos ares. A reposição. Então. O E dela ajuda o time inteiro. Porque ela simplesmente joga o passarinho. Mentira. O passarinho sai voando. E conta pra ela onde é que tá a localização dos caras. Tudo. Do outro time. Só que não é só ela que vê isso. É o time inteiro. Que fica vendo. Então. Ele enxerga. Através da parede. Vocês vão ver. Olha lá. Tô vendo aquela cast ali. Na verdade ela tá atrás da parede. Mas dá pra ver todo mundo. No raio de sei lá quantos quilômetros. No mapa inteiro dá pra ver todo mundo. Por alguns segundos. Até que é um. Se você estiver precisando na hora lá. Vai ser uma habilidade muito boa mesmo. E a Cassie é uma das mais fáceis de jogar. As pessoas adoram ela. Eu não gostava não. Mas aí eu comecei a gostar sim. Esse aqui é o Drogos. Ele é que nem a Cassie. Ele é dano. E eu não tenho uma... Contaria muito boa com ele. Pra vocês que já viram meus gameplays. Ele solta esse bagulho aqui. E seria bom se você usasse a bolha do botão direito. Junto com o botão esquerdo. Que é pra soltar esses mísseis aqui. Eu tô na terra aqui. Mas na verdade ele é um bicho voador. Mas se você só jogar a bolhazinha. Ela fica impregnada na pessoa. E daí quando você atira nela. Causa mais dano do que o normal. Olha só. Se eu apertar o F. E segurar a barra de espaço. Ele fica voando por um tempinho. Ele voava por mais tempo. Mas aí nerfaram ele. Deixaram ele com menos tempo pra voar. E ele funciona melhor voando mesmo. Uma dica pra atirar nas pessoas. É não atirar desse jeito que eu tô atirando. Na verdade você tem que voar e... Acho que tipo mirar no pé das pessoas. E daí você causa o bombardeio. Isso é muito legal. E tem o Q dele também. O Q você aperta uma vez. Ah, seria bom eu ter mais balas. Eu tô só com duas. Ele vai fazer uma salva de balas. É, eu vou esperar ficar com seis. Nossa, tem que esperar dezoito segundos. Meu Deus. E é legal o ultimate dele. O ultimate dele é muito fodinha. Ele faz isso aqui. Quer ver? É bom pra usar em tanque. Porque tanque é mais difícil de matar. Isso aqui mata um sincronamente. Uh. Muito fodinha. Então tá. Eu tô com umas seis balas. O total. O máximo que eu posso ter. Apertei a letra Q. Ele preparou. E ele vai soltar seis de uma vez. Isso aqui é pra causar bastante dano. Não é pra matar ninguém. Só se for uma céssia. Ele não foi mais fraquinho. Olha só. Ele é muito bom de dano. Pena que eu tenha uma mira horrível com ele. E daí vamos para... Um novo flanco. Que seria a Eve. Também eu queria ser boa com ela. Mas eu não sou muito boa não. Ela é flanco, né? Então ela tem que chegar por trás. Ela pode voar aqui em alguns segundos. E o negócio dela é que ela pode acercar de longe também. Então não é tipo o Androxos. Que você tem que estar um pouquinho mais perto. E ela tem uma coisa muito legal. Que é a personalidade. Mentira. Que é o teletransporte. Dependendo da carta que você tiver. Esse teletransporte pode ficar mais longinho também. Porque aquele ali era o limite. Mas eu acho que tem carta que ajuda você a mexer com esse limite. E o ataque dela é bem mongolcante. É dano em área. Não é dano direto. Quer dizer que se eu bater aqui no chão. Eu não tiver mais ou menos perto dela. Ela ainda vai levar dano. Daí para cada tipo de dano. Vai ter um tipo de defesa diferente. Então você vai misturar dois tipos de jogadores. No mesmo time com um dano diferente. Daí a pessoa vai ter que escolher. Se ela compra para esse dano. Ou para aquele dano. Entendeu? Eu vim aqui para cima com o meu teleporte. Se eu apertar de novo a letra Q. Mentira. Que já passou o tempo. Não dá. Tá. Eu vou apertar ali com a letra Q. E eu vou apertar rapidamente para cá. Daí eu pisco de volta para onde eu estava no último lugar. É um... É uma piscada mesmo. É uma coisinha. Você tem que ir lá para cima. Quando vê você joga. Aí você já volta. Entendeu? Mas eu tinha que ter coisado isso... De outra vez. Assim. Assim. Aí que o negócio tinha que ter batido aqui no chão. Ia sair uma chuva de nevasquinha. E o especial dela... Ah é. Eu não fiz o botão direito. Ela vira um bloco de hilo. E as pessoas ao redor ficam mais lentas. Ó. Apareceu a setinha aí para baixo. E... Ela recuperava a vida. Mas eu acho que isso mudou. Ela recupera só um pouquinho. Porque não dá tempo. Ou eu acho que depende de carta. O especial dela é uma nevasca. Quase nunca dá certo comigo. Mas... Ele é enjuçada um pouquinho. A pessoa fica um pouquinho presa ali na neva. Ela fica com uma organização prejudicada. Ela é louquinha. Já mostrei e tal. E é isso para ela. Agora o Fernando. Que é um tanque. É... É o mesmo que estava ali levando tiro. Como NPC. NPC. Ele é um tanque, né? Ele... Ele... Defende e tal. Ele tem esse... Passo mais rápido aqui. Eu tenho uma carta que faz ele ficar com uma defesa enquanto isso. Ah, e esse passo que ele deu também. Não sei se vocês viram ali na vida dele. Mas ele ficou com um escudinho. Por causa... Essa bolha, na verdade, é o escudinho dele. E daí ele tem a letra Q. Que é isso aqui. Que deixa a pessoa um pouquinho drogue por um tempo. E ele é de curto alcance. Esse foguinho aqui. Que é o principal... É o principal áudio. Só que se você usar demais. Ela tem uma barrinha ali. Ela vai acabando. E ela tem que recarregar. Nem todos os personagens tem ataque assim. Que precisa recarregar depois de um tempo. É... E ele é duro de matar. Olha aqui um Fernando. É bem difícil matar ele. Tem que ir mais de uma pessoa. Ah, e se ele correr pra pessoa e passar por ela, tira duzentos. Isso é bom. E... Ah, ele tem que mostrar o especial dele. O especial dele é bem defesa mesmo. Ele fala, você não vai passar. E daí ele joga um jato de fogo. Quando quem estiver por perto. Com ele tem que ser por perto as coisas mesmo. Ele não é de longo alcance. Ah... Vamos ver. O especial dele é tipo isso. Ele se move mais lentamente. Eu não vou morrer. Não ainda, amigo. É. É isso. Agora, vamos lá. Tem o Grock. Que eu não gosto muito dele. Mas até que... Ele não é tão ruim assim, não. Ele tem um passo fantasma. Que deixa ele... Tipo, os ataques passam por ele. Por isso que ele é um fantasma. Por alguns segundos. Ele fica mais rápido pra andar. Não sei se vocês perceberam. O botão direito faz as pessoas ficarem mais... Com as... Desaceleradas, né? E o normal dele é fazer isso daqui. Também precisa recarregar depois de um tempo. Tá recarregando. O que dele? Ele é um suporte, né? Então ele dá cura pro pessoal. Esse raio aqui. O... A bolinha aqui, ó. Ela pode aumentar ainda mais. Dependendo da... De alguma carta que você tiver. Daí quem tiver nesse raio aqui. Vai ser curado. Ai meu Deus. Onde é que tá o... Ah, tá aqui. Eu fui pelo lado errado. É, ele não tem um ataque muito tão longo ao alcance assim, não. Tá, então eu pus aqui, né? Vocês vão ver, ó. Tá curando. Tá curando. Ele não é o melhor dos suportes, eu acho. Eu não considero ele o melhor dos suportes. E daí eu vou usar meu ultimate aqui com as Skys pra vocês verem. Ele também pode curar com esse ultimate. É uma coisa que eu descobri recentemente. Mas eu vou ver que ele vai te rodar. Mas como ele tava dividido em vários Skys, ele acabou me matando ninguém direto. E é isso. Tem o Grover, que é um outro suporte. Que é um suporte muito bom. Ele não precisa recarregar as machadadas que ele dá. As machadadas são infinitas. Vocês podem ver. Ele é muito bom pra longa distância. Fica atirando de longe. Olha só, ele é muito bom mesmo. Eu adoro ele. O botão direito dele é isso aqui. Ele atira de um jeito diferente, né? Na horizontal. O normal dele é na vertical. E aquilo ali que eu usei era o cipó. Que tem um limite também. Não vai alcançar daqui até ele. Vai alcançar daqui. A ideia legal é que se eu erro o cipó, ele tem uma contagem mais... É, uma contagem mais breve, porque eu errei, né? Quer ver? Eu vou errar. Aí, um segundo. Aí eu posso usar de novo. Mas se eu não tivesse errado, eu não ia funcionar. Esse Q aqui, eu teria que estar perto de... Daquele Fernando lá. Que é do meu time. E aí, ele tem um suporte, né? Ele vai curar o povo do time dele. E o ultimate dele tem tudo a ver com curar. Antigamente, ele tinha um ultimate muito ofensivo. Só que, hoje em dia, o ultimate do Grover... Ou do Groot? É, não sei. Do Grover. É bem de cura mesmo. Cadê? Aqui. E o ultimate dele é isso aqui, ó. A gente tem que fazer uma dancinha e fica curando todo mundo por um tempo. Isso é muito bom pra você assegurar o ponto naquele... 45 segundos do segundo tempo que vocês estão precisando assegurar o ponto. E não pode ninguém morrer. E é isso. Agora vamos pro próximo, que é a Kinesa. Quando a pessoa é boa de Kinesa, a pessoa é muito chata de Kinesa. A Kinesa é a camper. Botão direito, você vem aqui, ó. Você simplesmente pinda. Na cabeça, você vale mais do seu tiro. É legal ver essas setinhas amarelas ali, que elas ajudam você a saber quando que o seu tiro vai fazer mais impacto. Você tem que esperar essas setinhas pra ele fazer o full impacto. Se eu não esperasse, não ia fazer tanto impacto. Olha o céu. Não vou esperar. Ó, viu? 397. E se eu esperar? 1300. O negócio da Kinesa é legal que, tipo, ela vai ter que ficar assim, né? Mas ela não pode ficar assim em muito tempo. Então ela tem que ficar vendo os arredores toda hora. E pra ela saber se tem alguém se aproximando, ela coloca essa mina aqui. E ela faz aquilo ali que tá fazendo com a outra. Vai atirar de 4, 4, 4, né? Bem pouquinho. Mas o legal é que ela deixa a pessoa lentinha. E além disso, a Kinesa também pode atacar de curto alcance. Mas não é tão efetivo assim. É só pra pessoa parar de change orçar. Quando elas descobrem a sua localização, que você tá camperando, você tem que sair de lá. Então você vem acalhar um teletransporte, né? Que é a letra F dela. Que é tipo o que eu fiz lá com a Ivy. E eu teletransportei aqui. Só que o teletransporte dela é bem mais lento. E ela é basicamente isso. O ultimate dela ajuda bastante a camperar. Porque daí ela... O ultimate dela faz de conta, assim, que tudo que você tá acertando é cabeça. Transforma tudo em cabeça. Mesmo que não seja a cabeça da pessoa, vale como se você estivesse fazendo um headshot. Por alguns segundos, claro. Quer ver? Olha a diferença. Eu vou ativar o ultimate. Aí tudo muda a cabeça. Viu? E o que vale a cabeça é o que for ainda mais poderoso. Então é isso aí. Temos uma koa. Uma koa que é um dos tanques mais legais. Ele faz isso aqui, né? Que protege as pessoas. Só que se alguém chegar... A pessoa pode passar dentro dessa bolha e chegar e ficar enchendo o saco de uma koa. E daí ele pode morrer por causa disso também. Mas é bom pra... É... Ataque de longo alcance. Ele tem essa corrente aqui. Que é muito foda. E você pode usar a corrente... Você não precisa ficar olhando pra cá. Você pode usar a corrente e virar pra cá. Porque o seu oponente sempre vai ficar diferente pra você. Não importa onde ele tava antes. Olha só. Vou usar a corrente. E vou puxar pra cá, viu? Ela veio pra cá. É bom pra você puxar a pessoa pra onde o seu time tá. E daí vocês todos acabam com ela. E ele usa esse canhão aqui. E ele é muito legal. E o makoa é tipo... Ele não morre nunca. Olha ali a vida dele. 5.250, velho. Todo mundo reclama. Porque esse makoa não morre nunca. Esse carulho, velho. E ele pode fudir usando esse casco aqui. Que é bem legal. Não tão legal quanto o da Cassie. Mas é bem legal. O negócio dele é você acertar o tiro. Porque tem uma curvatura aqui. Você tem que calcular bem. E às vezes eu não acerto a... A corrente dele. Isso é bem frustrante. E o negócio do casco. Você pode passar em cima da pessoa. Isso causa repulsão nela. E dependendo da carta. Isso vai causar bastante dano pra ela. Alguma coisa assim. É... Eu também senti muito bem matando as pessoas. Vamos lá, gente. Eu preciso mostrar o ultimate. Ah, o ultimate dele é muito bom. Ele fica meio semideus por alguns segundos. E daí ele mata pra caramba as pessoas. E vocês ficam papelzinho perto dele. Por exemplo, vocês estão vendo que tem um paining ali, né? Aí acabou. Agora nós temos... O maldamba. Esse maldito. Ainda bem que nerfaram a habilidade dele. E tinha uma habilidade muito roubada. De causar muito pra espunar. Pra paralisar os tanques. Faz muito tempo seguido. Essa habilidade aqui, ó. Você... Ele faz essa cobrinha aqui. Você aberta o R pra recarregar. E ele faz essa animaçãozinha aqui. E joga um espirituzinho. Você tem que mirar bem. Uma coisa que eu não tô conseguindo fazer aqui. E daí quando você mira bem. E vai pra pessoa. Ela fica atordoada. Então ela não pode se mexer por... Sei lá quanto. Meio segundo. Por aí. E ele é suporte, né? Então... Ele joga aqui uma bombinha. Que... Pra quem é do time dele vai ajudar. E pra quem não é do time dele vai atrapalhar bastante. Olha só. Ele é muito roubado. E ele tem... Ele fica nessa furta-corzice aqui. De... Né? De escapar. E eu vou aqui usar a habilidade de suporte que ele tem. Ele direciona na pessoa. Usa o botão direito no maldito. E curou. Assim também ele cura. Então ele tem dois tipos de cura. Isso é muito bom. E o ultimate dele... É... Faz as pessoas fugirem de medo, assim. Mesmo que elas não queiram. Tipo isso. Eu tenho que mirar bem. Porque eu nunca miro bem. Acho que eu tenho que mirar aqui. Não sei. Olha lá. Viu? Eles fogem. Eles correm pro lado contrário. De onde eles deveriam estar. Isso aqui até bugou. Para aí, meu filho. Olha lá. É isso. O Pip. Que é um suporte meio esquisito. Porque ele não dá tanto suporte assim. Ele dá mais dano. Eu adoro o de Pip. Ele fica leve e pula numa habilidade aqui dele. Esse aqui faz a pessoa ficar mais lenta. E logo em seguida você já atira. E dá dano pra pessoa. Isso é muito bom. Ele ataca de longe. Eu já adoro esses jogadores que não precisam ficar muito perto pra atacar. Porque eu morro muito quando eu tiro perto. Então, eu adoro. Ele é muito filho da Puts. E ele dá um suporte, né? Porque eu disse que ele é suporte. Então ele tem que dar um suporte. Mas o suporte dele não dá, assim, não. Que é tipo isso. Você joga um frasquinho. Você pode jogar no seu pé aqui. E você se cura ou você cura o cara do lado. Tem uma habilidade de carta que... Se você curar a pessoa, você ganha cura também. Então, pra você ser mais generoso. Ai, morre, Cassie. Até que a cura dele não é tão ruim, né? Ele tem um ultimate muito engraçado. Que faz as pessoas se transformarem em... Isso aí que tá na tela. Pintinhos. Aí você tem que mirar, assim. Tem que estar uma... Uma multidão de pessoas aqui do outro time. Se eu uso a letra, eu transformo em pintinhos. Na verdade, eu queria que todo mundo transformasse. E daí eles são pintinhos com menos vida. Eles não podem usar habilidades enquanto eles estão pintinhos, né? E daí é isso. Temos o Rei Bomba, que é o meu segundo favorito. Vindo com a Cassie, na verdade. Ele joga bombinhos aqui. Ele é tipo a Eevee. Dando em área. E daí você usa o botão direito pra acionar as bombas. A bomba é legal que ela grude na pessoa. A Skye, ela morre com umas duas bombas, é. Porque ela é... Tem a vida pequenininha. E daí quanto mais bombas você grudar na pessoa, melhor. Daí você pode usar a letra F. Normalmente você tem que usar a letra F e depois tem que usar de novo pra detonar. Mas eu tô usando uma carta aqui que faz com que ela retone sem eu precisar clicar de novo. E isso é legal pra tirar as pessoas do mapa. E a letra Q dele é muito bom pra você pôr no ponto. Pra as pessoas saírem do ponto. Ou senão elas vão ficar pra morrer. Porque elas vão ficar todoadas um tempo e é só você matar elas. Você não precisa nem fazer a bomba chegar no destino dela pra ela... É, ela não precisaria ter chegado na parede pra detonar. E daí nós temos o especial dele, que é muito bom. Muito bom mesmo. Que atordoa as pessoas ou mata quem tiver perdido. Nossa, é muito bom. Isso aí. Ele é um dos ótimos danos. Esse aqui é o tanque. Ele dá muito dano. Apesar de não ser um dano, mas ele é um tanque. Ele pode usar um vestido aqui duas vezes seguidas. E ele usa o seu metralhador aqui, que é uma matadora, velho. Headshot vale mais, como eu falei. E ele é muito bom pra longo alcance também. Porque ele é quase ininterrupto aqui. Só tem que recargar depois de um tempo. 200 dólares. Deles eu posso usar, então, junto aqui, o botão... Esse botão aqui, que faz ele ficar com uma bolha. Por alguns segundos. Pra proteger ele. E aí, se você... O Q não vai dar pra usar aqui. Eu precisaria estar no objetivo. Se eu apertar o Q no objetivo... Todo mundo que estiver perto de mim... Consequentemente, perto do objetivo... Vai ter um escudozinho, que nem eu tava aqui. Por alguns segundos. Ele é bastante protetor nessa habilidade. Vocês estão vendo ali que é um pouco amarelinho, que é o escudo, né? Eu estava. E a habilidade suprema dele, que é o ultimate... Seria você... Fazer vários mísseis aqui. Fica matando as pessoas. E esse aqui é bem fácil de ser jogado da partida. Você joga bem. Esse personagem. Esse campeão. E é isso. É muito fácil. E esse é o Shalim. O tipo de arco que ele usa é um pouquinho menos difícil de usar. Você tem que ter mais paciência pra usar ele. Tem que esperar chegar até aqui. Mas ele é muito bom. Você pode deixar a pessoa atordoada. Na verdade, ela não ficou atordoada porque eu já tinha acertado antes. Então ela morreu mesmo. Mas eu vou deixar essa aqui atordoada. Mentira. Ah, ela foi repulsão. Mas de vez em quando fica atordoada. Tá. Até que é legal. E o Q dele faz ele ficar parado, mas atirando várias flechas. Você pode interromper isso se alguém estiver chegando perto. Viu? E é muito bom. Só que as pessoas nunca ficam paradas desse jeito. Então até que é difícil. E o Shalim é meio ninja, assim. Então ele pode fazer uma cópia dele. Que vai ficar parada, então não vai ser muito convincente. E daí ele fica invisível por um segundo. Se eu for atirando. Isso vai ser muito parecido com o Ultimate dele. Que ele vai ficar super invisível por mais tempo do que o normal. E vai fazer uns jutsus clones das sombras conforme ele vai atirando. Olha, não tá fazendo nenhum clone. Vai fazer um assim que eu tiver... Olha lá. Disparei a flecha e ele teve um pano. Acho que são uns 6 segundos de duração. E ele é bem legal. Mas tem que ter uma paciência pra jogar com esse Shalim. Temos a Skye, que é um flanco filho da puta também. Mas ela é sexy. A Skye pode ficar invisível, né? Tipo a sombra, eu acho. E daí você chega por trás da pessoa e joga um dardo tóxico nela. E você atira nela. E a Skye é muito boa. Quando ela tá no seu time. Se a pessoa for boa, ela é boa, né? Mas... A Skye é o flanco mais... A gente domina mais facilmente. E aqui no Q você tem uma habilidade de bomba de fumaça. Que deixa você invisível, só que por menos tempo. Ai, o pouco tá funda. É, vai ser difícil matar a Skye. E daí como eu tô com um baralho aqui que favorece a recarga. Ela mexe ali no bracinho dela rapidinho. Quando ela tá recorregando. Que isso, véi? Tá correndo de onde? Tá correndo, véi? Nossa, ela nasceu correndo. Que bug isso. E por que você nasceu aqui, vermelha? Ah, tinha bugado. Que estranho. Eu quero mostrar o especial da Skye. O especial da Skye é você chegar, você tá... Você tá lá, chegando no meio, toda invisível. Você lança uma bomba aqui, toda invisível. Lando, tá me foda, tá me foda. Mas ele fica com pouca vida. E essa bomba aqui, ela mata todo mundo. É impressionante. A pessoa tem que ser muito esperta e sair, assim... Aqui, assim, pra ela não pegar. Ou então esconder atrás de uma parede, que nem me pega ela. Tá, saímos da Skye. Eu diria que ela é o flanco mais fácil de dominar, quando você tá jogando. Então, vamos pra Tyra. Que também foi recém colocada no jogo. Ela foi colocada antes do Torvald. Você aperta o F pra deixar uma pessoa em evidência. O time inteiro vai ver ela. Não importa onde ela esteja. É bom pra você destacar, tipo... Mata essa pessoa aqui, urgentemente. Daí você joga um cilindro aqui nela e tal. E você atira normalmente na metralhadora. Só que a Tyra é bem papelzinha. Vocês vão ver que ela morre muito fácil. A vida dela é bem pequenininha. Viu? Morreu. E o legal dela é que ela joga o foguinho. É bom jogar no objetivo. A pessoa vai perdendo um pouquinho de vida. E ela é bem apelona no ultimate dela. O ultimate dela. E ela tem a condição infinita. É bem legal. E aqui temos o Victor. Seria tipo a Tyra. Mas ele é bem assim... Ele tem a mira. Ele enche muito o saco. Ele é bem fácil de jogar. Quando você entra no jogo, você já joga com o Victor. Porque ele é o padrão. É o default. Tem a granada, né? Você pode segurar na sua mão. Quanto mais você segurar na sua mão, mais você controla o tempo de explosão dela. Que fica aparecendo ali na tela. Se você só jogar, vai demorar um pouquinho pra ela explodir. Mas se você esperar um pouquinho na sua mão, ela vai explodir no ar. Então é bom, você tem um time. Na cabeça vale mais. E o ultimate dele é... Nossa. Se você atirar sem mira, ele vai ficar atirando pra cima sozinho. O ultimate dele é isso aqui. Você tem que clicar na pessoa e daí ele vai criar uns mísseis, né? Isso dá bastante dano na pessoa. Aquelas que estão com o restinho de vida, você tem uma satisfação de matar eles. Tá. E temos a última. Que é um suporte, que é a IN. Que eu acho que é o melhor suporte, assim, em termos da vida das pessoas. Ela tem essa fuga dimensional aqui. Pode ficar teletransportando. Mas eu usei essa habilidade cedo demais. Eu queria ter usado outra antes. Que é o quê dela? Que ela cria um clone. Mas não é tipo Shalim. É, é tipo Shalim porque fica parado, né? Dá pra você ver que é um clone. Mas se você fizer dois clones simultâneos e eles curarem o seu tanque. Se vai ser de grande ajuda. E... Por que ela não tá... Ai. E ela tem esse ataquezinho aqui que tira bastante dano ao teste. A pessoa não dá bola pra suporte. Mas devia dar sim, porque isso aqui sempre mata todo mundo. Todo mundo tá furo com... Não tem um clone. Por isso. O... Ah, o quê dela, né? Eu criei um clone aqui. Criei um outro clone aqui. E depois, quando tiver o cooldown. E daí eu cheguei pra cá. Os clones, na verdade, servem como demarcações de locais. Então se eu fizer uma vez, eu venho pra cá. Se eu fizer outra vez, eu venho pra cá. E... Eu poderia ter feito outra vez. Acho que não deu o limite de tempo ali. Ah, e quando eu crio o clone, eu posso fazer ele explodir na pessoa. É só apertar o botão direito. Ela vai direto pra alguém que tá perto. E às vezes tira muito. Se você criasse dois clones... Deixa eu ver. Se eu consigo. Aí... E eu vou fazer as duas explodirem. Olha só. Muito bom. E o E dela... Aqui não vai fazer muito sentido. Mas ela cura todo mundo. Tipo, meu time. E todo mundo, tipo, não importa onde eles estão. Eu não preciso estar perto, sabe? No mapa inteiro, ela cura. Isso é ótimo. É o suporte definitivo. E são esses os jogadores do Paladins. Vão ter mais. Eles querem fazer muito mais os campeões esse ano de 2017. E eu vim aqui pra convidar vocês pra jogar Paladins. Porque é um jogo bem legal. Você passa bastante raiva nele. Você xinga muita gente. Tem muita gente que xinga no chat. Não tem chat de voz, por enquanto. Ainda bem. Porque senão aqui é toda gente xingando de criança. Mas... É bem legal. Joguem comigo. Vai ser maneiro. É... O meu... O meu nick lá. Exibis mesmo. Se vocês quiserem me adicionar. Deixa eu só mostrar como é que funciona aqui. Esse aqui é o menu, né? Pra você jogar. Você vem aqui. No casual. Cerco. Escolta. Eu quase nunca jogo escolta. Porque eu não gosto desse estilo. Tem mapa de teste também. Que você ganha experiência por jogar nele. E... É um mapa... É um... Os mapas todos feios, assim. Porque é de teste. As pessoas ainda não colocaram ele no jogo. Estão pensando em colocar. E eles querem o seu feedback. Pra saber se é um mapa bom. E o PVE, que tem umas missões, assim. Que nem sempre vai ser a mesma. Por um determinado período de tempo. Vai ser uma missão. Quase impossível. Que você e o seu time vão ter que enfrentar o robô. Competitivo. Você precisa ter... Acho que uns 12 campeões no nível 4 pra cima. Pra poder jogar. Que é um competitivo, né? Vocês sabem como é que é um competitivo. Tem a loja onde você compra campeões. Quando eles saem, eles ficam à venda, né? Com dinheiro do jogo. Que é esse negócio aqui. E cristal é um dinheiro mais sofisticado. Mas que nem todo mundo tem. Aí você pode abrir esses baús aqui, né? Eu não tenho dinheiro pra comprar. Porque tem que ter um monte de cristalzinhos. E... Esses aqui são os campeões, né? Eu tô num nível mais ou menos igual pra todos eles. Porque eu tenho problemas. Eu não tenho nenhum principal. Eu gosto de todos, assim. Por igual. E... Esse aqui é o perfil. Você vê a sua classificação no competitivo, né? Eu tô no nível 46 porque eu jogo muito. Não porque eu sou boa. Porque eu jogo muito. Tem aqui esse bagulho aqui. Balradiante, blá, blá, blá. Classificação. Ele tá bugado. Tá mostrando que eu sou platina em alguns personagens que eu ainda não peguei platina de verdade. Mas esse jogo é todo cheio de bug. E tem as... Como é que chama isso aqui? Os troféus. As conquistas, né? Da Steam e tal. Que eu já consegui, acho que... Como é que tá? 29 conquistas de 33. É... E o histórico mostra lá. Esse aqui é o placar e tal. Eu consegui 21 abates. Só que eu morri 7 vezes e tal. Esse tipo de coisa. E daí pra você adicionar uma pessoa, você vem aqui no social, procura o jogador. Coloca o nome do jogador e adiciona. Mas aí vai dar erro. Aí você coloca o mesmo nome do jogador. E daí você adiciona. Aí sim ele vai adicionar a pessoa. Pelo menos é assim aqui pra mim. Ele dá esse erro meio esquisito. E você pode indicar. Na verdade, quando a pessoa vai criar uma conta, aparece lá. Ah, você quer fazer uma indicação. Tipo, alguém te passou esse jogo e daí você quer ajudar essa pessoa. Aí você coloca lá. Zizibs. Aí sempre que você upar, a senhorita Zizibs vai ganhar ouro. Isso é legal. Façam isso. É Zizibs. Querendo ganhar ouro. E daí você chama os seus amigos, eles fazem isso e você ganha ouro às custas deles. Isso é legal. E daí você pode criar um grupo, né? Você convida a pessoa. Você chega aqui, tipo, convida pro grupo, a pessoa aceita. Vocês fazem um grupo no máximo de 5, né? Porque joga 5 contra 5. No competitivo ainda não dá pra fazer um grupo de 5 pra jogar. Tem que ser no máximo 2. Não sei por que isso. Mas eu espero que eles consertem isso. Porque é muito chato. E esse jogo é muito legal. Eu aconselho vocês a jogarem. E vejam o gameplay, né? Que eu tô fazendo no Mundo Zibas. Que é o meu canal de gameplays. Obrigada pela sua visualização. E até a próxima. Falei demais. Ai, meu Deus. Minha garganta.